Fala galera, eu tô de volta, aqui é o Fire e eu vim falar com vocês sobre o quarto episódio Finalmente eu voltei né, o quarto episódio de Tainazena Episódio esse mais quietinho, mais de boa, mas com muita informação pra série, muita coisa relevante pra trama Então vambora, vamos falar disso, mas antes você já sabe Clique aqui pra se inscrever no canal do Sempul, segue a gente em todas as redes sociais O Sempul tem podcast, tem esse canal aqui do Youtube, a gente tem um site também Tem grupo no WhatsApp, então tem várias milhões de maneiras de você conversar com a gente por aí, pela internet, tá bom? Bom, primeira coisa que eu acho que é super importante a gente falar Todo mundo já sabia né, mas nosso querido Yomogi está caidinho de amor por Minami Prova disso é que ela não comparece a um dos treinos do Dainazena Ele fica bolado e Yomogi fica assim, ué, mas cadê ela, gente, vocês sabem onde é que ela tá e tudo mais E aí falam que ela tinha marcado uma saída, que ela ia sair com alguém E ele já fica cheio de ciúme achando que ela foi sair com algum rapaz Mas a verdade é que ela foi atrás de mais informação da irmã dela E ela marca o encontro numa cafeteria com uma menina, com uma moça que provavelmente foi da turma dela Ou algo assim, conhecia ela mais um pouco quando a irmã estava viva E fazia parte de um coral, ou de um grupo de música da escola E ela obtém algumas informações, mas não o suficiente, não é o que ela quer Mas por causa disso, o nosso querido Yomogi passa esse episódio bolado pra baixo e tudo mais E acaba até pegando uma gripe, coitado Diz que quando a gente tá meio triste, a imunidade baixa E é fácil de pegar uma gripe, de pegar alguma coisa assim A cabeça junto com o coração fica um atrapalhando o outro Que romântico, né gente? Que bonito Além disso, tem uma novidade na escola Um dos eugenicistas, não sei ainda, até hoje se eu tô falando certo Mas é o grupo que é a galera rival da turma do Dina Zenon Um deles vai estudar na escola dos meninos e fica na sala do Yomogi, da própria Minami Ele diz que ele é um estudante estrangeiro Que ele tá tipo fazendo um intercâmbio ali, a gente sabe que não é bem isso Mas isso já criou algumas situações também Ele até, num determinado ponto do episódio Pergunta onde que anda a Dina Zenon, onde que tá a Galma E Galma tá fazendo um bico, convidando assim Uma pessoa que entrega panfleto e segura cartaz na frente do cinema E fica chamando o povo pra ir pro cinema O Galma descobre que ele tá na escola e vai lá tirar a satisfação com ele E eles quase caem na porrada Uma coisa que eu reparei, não sei se isso vai ser usado Se eles vão dar mais ênfase nisso Mas eu reparei que Minami ficou meio interessada nesse rapaz Não sei se é uma coisa mais de relacionamento Ou só porque ele realmente é uma pessoa diferente e tudo E nem sei se ela tá realmente interessada Foi uma impressão que eu tive durante o episódio Ele chama Sisu Mu Ou Sisu Mu E ele se foi sentar atrás dela na sala E ela ficou meio assim, meio olhando Meio interessada, meio pensando nisso Então eu não sei se vai Se a série vai fazer alguma coisa em relação a isso Se foi só uma impressão minha mesmo E aliás, eu nem sei qual é o real interesse dele Em estudar na mesma escola Sendo que ele tem 5 mil anos de idade Não é mesmo? De repente ia ficar perto dessa galera e descobrir O que eles estão tramando com o Dainazenon E quais são os segredos pra se pilotar um Dainazenon Dainazenon! Falar nisso, Dainazenon Dessa vez, algumas mudanças na hora da formação do robozão do Mecha Por quê? Como eu falei lá no começo Yomogi está gripado Ele tava trabalhando De repente ele se sentiu mal E a mãe dele falou que ele tava com febre E ele ficou em casa, não pôde nem ir pra escola E nem treinar Com o Dainazenon Com a turma Que forma o Dainazenon Isso leva a algumas coisas que são interessantes no episódio A primeira delas é que A XI Se oferece Pra ser uma das voluntárias Pra pilotar a parte dele Na hora de treinar E também na hora que o Kaiju aparece É interessante porque Isso deixou uma dúvida até no Galman E o Galman fica se perguntando Ué, mas será que qualquer um consegue controlar as partes do Dainazenon? Será que se Qualquer pessoa treinar A gente consegue fazer essa fusão Fazer com que essas pessoas pilotem O Dainazenon? E foi bem interessante isso porque Isso levanta um montão de possibilidades que pode ser explorada daqui pra frente Outra informação muito importante É quando o Sizumu Ou Sizumu Está conversando com a turma do Dainazenon na escola Ele revela algumas coisas sobre os Kaijus Primeiro Eles confirmam aquela coisa que eu já estava pensando lá atrás Sobre Como é que os Kaijus aparecem E a gente descobre que Os eugenicistas Vou fazer sempre esse disclaimer Não sei se estou falando certo Eles Não criam Kaijus Eles conseguem controlar Com a mãozinha lá Aquilo que eu já falei nos outros episódios Está só confirmando Eles conseguem controlar os Kaijus Mas não são eles que criam Mas até agora O que é novo O que é relevante nesse episódio É que A origem dos Kaijus Foi mais ou menos Demonstrada Ou contada Por um deles Se é verdade ou não Só os próximos episódios Podem Nos dizer Mas eu acho Eu acredito Que tem a grande possibilidade De ser verdade Uma vez que Ali é uma conversa mais direta Assim vamos dizer Não é nada que ele Precisasse enganar A galera do Dino Zenon A equipe O Sizumu O Sizumu Não sei muito bem como fala Ele disse que As pessoas acham Que elas estão livres Mas elas estão presas A um montão de coisas Então Elas usam os Kaijus Para tentar se livrar Desses fardos Que elas tem que carregar Durante sua vida Durante um momento De sua vida E É uma coisa que Uma manifestação Do cansaço Da tristeza E da raiva Das pessoas Seguindo essa lógica A gente pode pensar Em alguma coisa Do tipo Os Kaijus Vão sempre existir Por quê? Porque as pessoas Sempre vão ter Fardos Tristezas Raivas Angústias Que elas vão carregar E se eles se manifestam Através disso É uma coisa Meio que eterna Então Há 5 mil anos Atrás existia Hoje em dia Existe também Como é o tempo Da série ali Então é uma coisa Que eu estou muito curioso Para explorar mais E eu espero Que os próximos episódios Explorem isso direitinho Acho que vai ser Uma coisa bem interessante Para a gente entender A origem Disso tudo No seu antecessor No Griezmann A gente sabe muito bem A origem disso Sabe que Tem a ver com Uma pessoa Que estava sofrendo Agora Quem será Que está sofrendo Sabemos que Isso é bem importante Também A nossa querida Minami Também sofre Ela tem um luto Ali por causa da irmã Será que ela Também cria Kaijus Será que no meio Da série Vai se revelar Que ela É uma das maiores Criadoras de Kaiju E eles vão ter Que impedir ela De alguma forma E ela vai se revoltar E virar E vai querer aprender A controlar Kaiju A gente não sabe A gente sabe Só que eles surgem Dessa manifestação Do ódio E por que? Porque que universo é esse? Que planeta Ou que realidade é essa? Que quando a gente Está muito nervoso Aparecem Kaijus Né? Isso tudo Está meio no ar ainda E eu estou bem curioso Com isso É... Acho muito legal Claro que é uma coisa Muito metafórica Para mostrar como Que a gente lida Com todas as As coisas negativas Que a gente tem Durante a nossa vida Ou durante um momento Específico da nossa vida Eu acho isso Muito interessante Né? Anime sempre teve Muita coisa disso E... Daí nós vamos fazer isso De uma forma Muito inteligente Assim como Griezmann Fez também Eu prometi que eu não ia falar Muito de Griezmann Né? Mas não tem jeito A gente sempre acaba Comparando Bom, por último Que é legal falar Desse episódio O Kaiju que aparece Ele tem um Um poder muito diferente Que é transformar As coisas em 2D Né? Está tudo em 3D De repente Um carro em 2D Um prédio em 2D E as coisas não Elas deixam de existir Elas são meio digitais Ali Ele não consegue As pessoas não conseguem Colocar a mão Eles mesmos acharam O poder meio bizarro Né? Os eugenicistas Acharam o poder Um pouco estranho Mas mesmo assim Controlaram E começaram a fazer O Kaiju atacar a cidade A Minami Que foi visitar O Yomogi Na casa dele E o que deixou O Yomogi Super feliz Inclusive E eles acabam Chamando o Yomogi Para ajudar E ele Ajuda E vai na gripe mesmo Está todo gripado Cheio de dor de cabeça Dentro da nave Controlando E consegue E aí Eles conseguem Vencer esse monstro E Yomogi Está super mal Assim Super mal Mesmo Da gripe E o legal É que A Minami Oferece uma carona Na própria Nave dela Deixa ele Em casa Acaba com o episódio Ela mostrando Vários sinais de gripe Também Febre Espirro E tudo mais Essa inversão É legal Porque agora Teoricamente Ele que vai cuidar dela Ele que vai na casa dela Ver como é que ela está E tudo Então parece que tem um romancezinho Aparecendo aí Como eu falei É um episódio Que a ação Não é o foco E eu adoro Episódios assim Tem muita gente Que acha chato Eu acho que É muito legal Porque constrói Personagem Constrói o perfil deles E mostra como que A série é relevante Em vários aspectos Não só O que é o mais legal Para mim Mas não só Os Kaijus E mecas Caindo numa porrada Animalesca Eu quero saber O que vocês estão achando Da minha resenha Estou adorando Acho que está No mesmo nível De Gridman ali Que eu adorei também Gravar E assistir Então eu quero saber A opinião de vocês Quais as teorias Que vocês têm Deixe um comentário Aqui no No vídeo Muito obrigado Por sempre me seguir E por deixar o like Também A gente se vê Daqui a um tempinho Acho que talvez Semana que vem Ou na outra Obrigado Gente Valeu Até a próxima